Nós agradecemos a todos os presentes e, em especial, aos nossos parceiros Igreja Batista Petel, Obra Social São Francisco Xavier, Obra Social Dom Bosco, Campo Oeste, Universidade Estácio Unirradial. Também agradecemos as empresas Burger King do Brasil, Balasca, Promatec, PSI Tecnologia, Superbid, MJ Ferrunda Ferrundes e Tortos Trial. Convidamos o presidente da Tortos, Laércio Cosentino. Vocês estão de parabéns. Sonhem, mas trabalhem para que esse sonho realmente seja alcançado. Sejam determinados. Não é simples, mas é possível. Depende de vocês. Muito obrigado. Parabéns a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música